O acidente foi no início da noite de sábado no cruzamento da Avenida Rio Claro com a Rua Benjamin Constant. O modo em que ambos os veículos ficaram na pista chamaram a atenção. Segundo testemunhas, o veículo de cor branca estava finalizando a rotatória pela Rua Benjamin Constant quando foi surpreendido pelo veículo de cor prata que subia pela Avenida Rio Claro. Com o impacto, ambos os veículos foram parar na calçada e por pouco não danificaram o prédio dessa loja que fica no cruzamento. Apesar do grande estrago apresentado nos dois veículos, ninguém ficou ferido.